Música Olá, São Vinegra. Hoje vamos ter o jogo Corinthians-Corinthians aqui na Arena. Já podemos imaginar como vai estar o clima. Estamos aqui na estação Corinthians-Itaquera. Já podemos ver os corinthianos chegando, animados. Primeira vez ter muito corinthiano, hein? Legal. E aí, tudo bem? A ansiedade para hoje. O pessoal aí chegando. Hoje é um dia diferente. Aqui na passarela do metrô, Corinthians-Itaquera. Podemos ver já a reação. Podemos ver aí como o negócio está bom. E aí, essa passarela do metrô, está bonita, hein? Estou da hora, hein? Se não fosse furigão, eu não estava reformada, né? Antes de estar reformada, hoje com o público aqui, já dá para sentir o docinho como vai ser. Você viu que emoção, né? Olha aí que beleza. É a Basílica do futebol. A nova Basílica do futebol. Isso aí, galera. Para quem não conhece, o pessoal aqui é do churrasco. Desde o primeiro dia aí, né? O último. O sonho saiu, o sonho saiu. O sonho foi realizado. Agora já está completo. Não tem mais o que sair. É isso aí, galera. Qualquer coisa nós já estamos imaginando para vocês. E aí, muita ansiedade para hoje, hein? Vai, Basílica! Vai, Basílica! Vamos aqui pela pracinha, vamos pegar aqui. Esse aqui é o Adalto. E aí, Adalto, tudo bem? Tudo bem, Amadeu, graças a Deus. Chegou um grande dia, hein? Hoje é um dia que vamos ter aí cerca de 20 mil torcedores. Como que é a sensação de já saber como é que vai funcionar essa área de circulação indo para o estádio? Eu acho que a inauguração vai ser bem Corinthians, né? Como a gente já tinha imaginado. A arquibancada com esses 20 mil torcedores ainda vai ter uma coisa de matar a saudade de todas as épocas, né? Boas épocas de Corinthians, né? E vamos torcer para ser uma grande festa aí, porque a gente merece muito esse momento. até porque era um grande sonho. Hoje é um sonho realizado do corintiano, né, Matheus? Legal! Galera, para quem não conhece o Adalto, vai em todos os jogos aí. Viaja, pega avião. Então, já sentiu vários climas aí de como que são os estádios por aí afora. E hoje, você vai estar na inferior, na superior? Que lado da arquibancada você vai estar? na inferior 4, né? Junto com a torcida organizada. Um jogo muito importante. Como você disse, depois de vários jogos importantes, como o Japão. Eu ainda estou para te dizer que esse é um jogo tão importante quanto o Japão, porque é a inauguração daquele sonho dos 33 milhões de corintianos, que era o sonho da nossa casa, né? E hoje vai ser um jogo muito importante, sim. É isso aí. Obrigado, Adalto, pelas palavras e pela atenção aí. Valeu aí, galera. É isso aí, nação. Podemos coletar depoimento de alguns torcedores. E essa área de circulação vai funcionar mais ou menos dessa maneira. Vai funcionar mais ou menos dessa maneira. A gente pode sentir um gostinho. Isso porque hoje vamos ter cerca de 20 mil torcedores. O nosso ponto Figueirense vai ser 50 mil. Então, já vai imaginando. Posso tirar? Com você? Pode tirar. Só gravando. Nós acompanhamos você desde o início. Desde o início, né? Tem que ir no dia da festa, né? Um pouco mais. Beleza. O que é isso? E esse é o clima aqui galera, no entorno, perto da arena, o pessoal já se caminhando aí e chegando pra acompanhar o jogo. E esse é o clima aqui. E esse é o clima aqui.